A gente também fala de futsal e estão definidos os times que vão disputar o título do campeonato paranaense Série Prata, segunda divisão estadual. A Unifil aqui de Londrina já havia garantido a vaga na final lá na semana passada e neste fim de semana que passou os londrinenses conheceram o adversário que é o Toledo. A equipe do Oeste venceu o salto futsal e garantiu o acesso para a elite do futsal paranaense, além também obviamente da vaga na final. O primeiro jogo vai ser no próximo sábado lá em Toledo. O segundo jogo da final está marcado para o dia 7 de novembro aqui em Londrina. E se as equipes empatarem nesses dois jogos ainda vai ser realizado um terceiro confronto final. E se houver necessidade desse terceiro confronto ele vai ser no dia 14 de novembro também aqui em Londrina porque a Unifil se classificou com melhor campanha do que o Toledo na fase de classificação.